Querida das boas-vindas ao ministro Mohamed Bazoum, da República do Níger. É uma visita histórica, primeira vez que o ministro de Relações Exteriores do Níger vem à Brasília, numa missão bilateral. Já tínhamos recebido o presidente, isso foi durante a Rimas 20, e eu mesmo tinha me encontrado com o ministro Bazoum em algumas outras ocasiões, agora em particular no Fórum de Oslo, na Noruega, que é um evento muito interessante do qual nós dois participamos, voltado muito para a promoção da paz, da mediação e das soluções pacíficas dos conflitos. O Níger, que é um país que encontra a estabilidade na democracia e com taxas elevadas de crescimento econômico, permanece mesmo assim um país de grandes desafios no plano social, uma taxa muito elevada de analfabetismo, um dos índices de desenvolvimento humano mais baixos do mundo e da África. E, portanto, há uma enorme demanda por cooperação, e creio que uma das ênfases da missão do ministro Bazoum, ele trouxe consigo especialistas da área agrícola, das políticas sociais, é justamente conhecer melhor as nossas políticas públicas, na área do desenvolvimento rural, na área do combate à fome e à pobreza. E ele vai ter uma agenda bem movimentada aqui, além de contatos também com o setor privado, se reuniu hoje de manhã com o representante da Embraer, deverá manter contatos com o ministro Pepe Vargas, por desenvolvimento agrário, com a Embrapa e com o Ministério da Defesa também, um grande interesse na cooperação na área de defesa e de treinamento militar. Eu ouvi do ministro Bazoum uma manifestação de compromisso com a abertura de uma embaixada no Brasil, do Níger, que será muito bem-vinda, e nós temos procurado manter uma política de reciprocidade nesse contexto. Já pedi que o embaixador Paulo Cordeiro, nosso subsecretário, visite o Níger antes do fim do ano, para mantermos esse intercâmbio mais frequente de visitas e que permita um conhecimento recíproco maior, porque constatamos que, na verdade, temos aqui um grande trabalho a realizar. São dois países que se conhecem pouco, e entre os quais o contato político, do setor privado e econômico, têm sido relativamente escasso, mesmo sendo uma jovem nação, que tem mais ou menos a idade de Brasília e o Níger, tendo-se ficado independente em 1960. O potencial do Níger é grande, sobretudo na área agrícola, eles são grandes criadores de gado e exportadores de gado também para a Nigéria, têm essa vantagem comparativa de estarem ao lado de um enorme mercado consumidor, que é o mercado da Nigéria, e creio que as empresas brasileiras, especializadas no agronegócio, teriam interesse em procurar uma aproximação, assim como outras empresas da construção civil, por exemplo, já presentes em tantos países ali da região, também, creio que terão oportunidades interessantes de negócios. Além do setor da mineração, que é um setor estratégico no Níger, hoje mesmo ouvi um relato sobre a produção de urânio, o Níger está entre os principais produtores de urânio do mundo, é o principal fornecedor da França, por exemplo, que depende em quase 80% de sua energia elétrica, a partir da energia nuclear, daí se pode concluir de uma relação muito estratégica entre o Níger e a França, mas um país também que eu vejo procurando um perfil próprio na comunidade internacional, diversificando suas parcerias, e é nesse contexto que consideramos muito bem-vinda a presença no Brasil do ministro Bazun. Para nós foi também uma verdadeira aula, uma verdadeira conferência que ele nos deu sobre todo o entorno geográfico, frequentemente de instabilidade e desafios grandes do ponto de vista da paz e segurança, onde se encontra o Níger, com comentários muito esclarecedores sobre a situação na Líbia, ainda bastante preocupante, segundo as palavras do chanceler Bazun, do Mali, agora na fase pós-eleitoral, em contraste, num momento mais encorajador, positivo, e também ouvimos comentários sobre outras situações na região, a própria Nigéria, em face da ameaça terrorista Boko Haram, e a situação no Egito, na Síria, entre outras. É o décimo chanceler africano que visita o Brasil este ano, ou seja, um padrão bem elevado de visitas aqui, nós também temos realizado muitas visitas à África, vocês terão acompanhado a visita da presidenta Dilma, inclusive, ao cinquentenário, às comemorações dos 50 anos da União Africana em Addis Abeba, onde foi possível realizar, à margem, alguns encontros bilaterais, e também no encontro América do Sul-África em Malabo, onde também o presidente Isufu do Níger esteve presente, e agradecemos este apoio que o Níger tem dado ao projeto a aproximação entre os dois continentes, América do Sul e África. São esses os pontos principais que eu queria salientar, lembrando também que amanhã o chanceler vai fazer uma apresentação no Instituto Rio Branco, e fico muito satisfeito com isso, porque ele, de fato, é um grande conhecedor da realidade, sobretudo da África Ocidental, do Norte da África, do mundo árabe, e um especialista que sabe se expressar de uma maneira muito interessante. Na verdade, foi fascinante ouvi-lo hoje, pela manhã e durante o almoço. Muito obrigado pela sua visita, chanceler. Espero que seja a primeira de muitas. Eu gostaria de agradecer os jornalistas que vieram aqui para participar nesta conferência de imprensa, que vai acontecer aqui mesmo, com o meu amigo Antônio Patriota, e eu mesmo durante essa minha visita, como ministro de negócios estrangeiros do meu país, um de gerir o país da África do Oeste, com sinceridade, e a primeira vez na sua história, enquanto que ele já tem a sua independência desde 1960, é a primeira vez que o livro dos assuntos exteriores vem aqui no Brasil, e nós desenhamos, e gostamos, nós, um memorando de ações sobre a nossa cooperação, e como ele disse, a primeira visita de uma série, que eu espero que seja muito, que sejam numerosas, e espero que nós vamos ter, nós vamos ter aqui, que o nível do Brasil se renderão ao Niger, o vice-ministrativo da África do Oeste, e nós esperamos, até o final do ano, eles vão conhecer o nosso país. O Brasil para nós é um país com o qual nós gostaríamos, nós queremos ter relações de cooperação muito fortes, porque existem vantagens que podemos tirar mutuamente dessa relação. Eu pedi muitas coisas dos meus amigos brasileiros, eu tenho que ter muitas coisas, eles queriam se interessar ao Niger, através das empresas brasileiras, que poderiam realizar investimentos, investimentos que seriam muito proveitosos para eles, porque nós somos um país que está passando um pouco, que vai em direção a uma situação econômica interessante, e outros países emergentes, como o Brasil, que já ocupam o terreno africano, já conhecem, então, agora, eles têm que desenvolver vantagens, eles têm que se tornar, de modo que a concorrência seja tão difícil para alimentar a luz. Eu pedi ao ministro Taquiotan também para sensibilizar as empresas brasileiras para que elas possam se interessar na área da mineração, na agricultura, na criação, também na área do desenvolvimento de unidades industriais de transformação, de todo tipo. Eu disse que é possível também que o Brasil ajude o Niger em áreas onde ele tem já uma experiência particularmente positiva e suscetível de ajudar um país como o meu. Nós somos um país o mais farolim do Sahel, o mais farolim do Sahel, estamos com uma proximidade grande de um país árido, mas é um país que tem um potencial muito grande. E existe um saber-faire na área da agricultura, na área da tecnologia, necessário a promoção desse tipo de agricultura e que o Brasil possui, que o Niger pode aproveitar. O Niger também pode ser como um país que enfrenta sob a impressão do Presidente Lula, o Presidente, que forma quase permanente, mas com o governo Lula, o Brasil propõe respostas que podem inspirar o ponto final da fome aqui no Brasil. E essas políticas podem ser aplicadas no meu país. Por isso que minha delegação é um ponto de pessoas muito implicadas nas políticas de luta contra a insegurança alimentar e também interessadas à promoção da agricultura e em geral. Finalmente, eu solicito ao ministro, ao patriota e a todos os meus amigos do Brasil intervir mais no plano internacional e se interessar mais às questões africanas. O Brasil assim poderia conhecer melhor, saber melhor que muitos países que fizeram as decisões tomadas, e que não tem uma visão deturpada sobre o nosso país. É lógico que os problemas internacionais quando nós temos um monte de parceiros que querem se entregar com a resolução dos nossos problemas, mas, nesse caso, o caminho para as soluções nós temos que escolher o mais adequado. E o país mexe a África por um tempo ainda e continuará um continente com muitas dificuldades e que precisaria de uma colaboração internacional e realmente o Brasil tem que ocupar com essa colaboração. Nós vamos pedir para que ele acentue esse papel o que ele já tem. Muito obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o chanceler, perdão, queria fazer uma pergunta para o chanceler do Iger e estender ao senhor, chanceler, também. Os senhores discutiram sobre as questões todas que estão cercando e preocupando o mundo, como o Egito e a Síria. Hoje, há informações que na Síria houve pelo menos houve pelo menos 600 mortos em decorrência do uso de armas químicas na maioria civis e no Egito a onda de violência permanece. Eu gostaria de saber dos senhores como é que a comunidade internacional pode cooperar, se é o momento de uma interferência externa e se os dois países de alguma forma pensam em suspender eventuais acordos com o Egito, ou, perdão, com a Síria e com o Egito, como hoje a União Europeia decidiu em relação ao Egito. Obrigada. A situação na Síria é uma situação particularmente preocupante. E isso desde que a guerra que estava em este país assumiu proporções incríveis. Isso se traduz particularmente por situações humanitárias totalmente intoleráveis. A senhora acaba de falar sobre essa informação recente e que diz que ontem houve, certamente, houve utilização de gás químico que causou a morte de milhares de pessoas. infelizmente na Síria os mortos se contam por milhares. Já faz muito tempo por isso. A minha própria convivência é que a comunidade internacional não assumiu o início ou o enfoque necessário para poder cumprir esse conflito ilimitado a propulsão que poderia evitar que esse conflito degenere. E, tant que, justement, on ne será pas assis e todos, toda a comunidade internacional ensemble de façon lucida para refletir sobre o problema da Síria que continuerão a ver as mesmas consequências dramaticas dramáticas mas de 2 milhões de cidadãos sírios estão fora do seu país. É uma situação insuportável. A Síria é um país pequeno como o Níger que não tem nenhuma pretensão a imporcer o ponto de vista porque esse assunto é administrado pelos grandes. Mas o meu país pode dizer que a gestão do conflito até agora não pareceu ser a altura da situação da amplia da profundeza do conflito. em relação ao Egito eu perguntei se os senhores se Níger e Brasil pensam em suspender eventuais acordos como hoje a União Europeia decidiu em relação ao Egito qual é a análise dos senhores? a questão é extremamente delicada também impossível não estar perplexos face à situação no regime sempre eu tive me senti inclinado observando os eventos dentro uma perspectiva da história do país da revolução que derrubou o regime do senhor do Barak era dirigida por jovens que tinham o projeto de construir uma sociedade democrática e livre no Egito por aí as forças políticas organizadas poderiam s'emparer do poder e não reconhecendo o papel daqueles que tinham iniciado essa revolução e não deram o devido lugar a essas pessoas no processo da edificação de uma sociedade nova depois do Mubarak e depois a consequência do bom do perigo que os nomes muçulmanos que entraram no processo revolucionário um pouco tarde e as forças deram origem a esse processo o grande erro foi dividir-se não assumir juntas e assumir acordos com outras forças isso deve levar à segunda revolução que fez de modo que o exército teve que reagir com brutalidade de ser certo mas chegamos a essa situação que hoje é muito complicada e é muito difícil se pronunciar será que devemos lamentar a violação dos direitos dos mas como podemos por outro lado não lembrarmos que tudo isso poderia ter sido evitado se tivesse tivesse tido uma outra atitude da parte dos muçulmanos se dedicar que nossa posição que se tivesse que seja a situação que provoque um golpe de Estado um golpe de Estado é um fato que nós não admitimos e nós expressamos nossa oposição ao golpe de Estado mesmo se era legítimo porque muita gente estava protestando mas não deixam de ser um golpe de Estado como tal nós retoramos e hoje nós pedimos a abertura de um diálogo de todas as forças que essas forças possam definir juntas outra agenda democrática para que o Egito não afuse na violência na desordem é isso que nós desejamos que o conjunto da comunidade internacional tenta realizar no Egito eu acho que há uma grande convergência entre o nosso pensamento e o que vem de manifestar o ministro Basum do Níger em primeiro lugar em relação a alegações de uso de armas químicas na Síria eu penso que elas precisam ser verificadas de modo independente por especialistas idôneos no contexto dos esforços multilaterais sob as das Nações Unidas que estão sendo realizados já para verificar outras alegações e obviamente é uma notícia que nos preocupa muito e que pode representar mais um indício de agravamento de uma crise que já se arrasta com efeitos extremamente perniciosos sobre a população civil mais de 100 mil mortos milhões de refugiados enfim a destruição em grande escala de uma nação a qual o Brasil se sente ligado por laços de amizade de afinidade de imigração como vocês sabem e continuaremos apoiando os esforços para a organização de uma conferência de Genebra 2 como está sendo chamada durante a recente visita do secretário de Estado John Kerry conversamos sobre isso estimulei muito aqueles que estão digamos na dianteira dos esforços de reorganização dessa conferência que a promovam dentro do mais breve prazo possível para que haja uma agenda de conciliação diplomática política e de pacificação na Síria de modo semelhante o que acontece no Egito só pode ser objeto de uma condenação muito firme como aliás o governo brasileiro já se expressou por meio de notas à imprensa condenando a repressão brutal contra manifestantes civis que estão defendendo um presidente democraticamente eleito que inclusive visitou o Brasil há poucos meses no mês de maio cumprindo uma agenda fortemente concentrada no interesse pelos programas sociais brasileiros a suspensão de acordos a que você se refere não tenho uma notícia mais específica sobre o que é mas de um modo geral posso comentar que o que o Brasil defende é que atitudes desse tipo ou seja sanções econômicas que acabam tendo efeito sobre a população civil que muitas vezes é a vítima de uma situação que foge ao seu controle mais do que a responsável por ela deve ser objeto de uma decisão multilateral no marco dos mecanismos apropriados no caso seria o Conselho de Segurança que aliás já se reuniu e já emitiu um comunicado sobre a situação no Egito também então o que nós favorecemos é que haja um debate multilateral e se houver alguma razão para a adoção de sanções que elas sejam desenhadas de modo a não tornar o sofrimento da população civil ainda maior do que já é em função dos distúrbios da violência e da repressão que tem ocorrido nós manifestamos ao embaixador do Egito aqui em Brasília essa nossa preocupação a condenação a repressão e também a nossa embaixada do Cairo tem manifestado as autoridades no Cairo esta posição boa tarde eu queria perguntar para o senhor ministro se tem alguma novidade sobre o caso do Davi Miranda se o senhor pode falar para a gente o que o chanceler Hague falou para o senhor na segunda-feira quando vocês conversaram se o senhor já teve alguma resposta ao ofício que foi enviado à Grã-Bretanha e se não se o governo brasileiro estuda algum tipo de algum ato de retaliação como de medidas de reciprocidade as manifestações que precisavam ser feitas foram feitas em um nível elevado e com linguagem muito firme como vocês acompanharam eu mesmo com o ministro William Hague protestei contra a detenção do cidadão brasileiro Davi Miranda a nosso ver de forma injustificável sem que ele tivesse acesso a apoio consular durante nove horas no aeroporto de Heathrow eu comentei que eu considero esse tipo de atitude muito contraproducente até mesmo para o alegado objetivo que é o do combate ao terrorismo eu acho que não contribui para uma ação internacional coordenada e eficaz e também lembrei que no Brasil há um compromisso muito forte com os direitos civis as liberdades individuais e que o Reino Unido não deve subestimar este compromisso o ministro Hague disse que compartilha dessas preocupações também se preocupa em que o combate ao terrorismo se dê dentro do respeito aos direitos humanos e tomou nota das minhas declarações entendendo que no Brasil há um forte repúdio ao que aconteceu inclusive por parte da opinião pública estamos também trabalhando para que o material de posse do do cidadão brasileiro da Avim Miranda seja restituído dentro de um mais breve prazo foi nesse sentido que foi transmitida oficialmente uma comunicação ao governo britânico por via do Foreign Office e estamos também em contato com o próprio Davi Miranda para termos mais informações sobre exatamente o que aconteceu em Londres enfim e acompanharmos eventuais iniciativas que ele individualmente decida tomar muito obrigado